Fala galera, aqui é a Assi na área e bora conferir tudo que está de graça agora no PC. Temos aí uma pequena chuva de jogos grátis na Steam nesse final de semana, jogo grátis para resgate na app e muitas ofertas de pré-Black Friday na Steam, vou te mostrar os grandes destaques. Bom, vamos começar com jogos grátis em Rolation como sempre, porém se você gosta do conteúdo não esquece do like, inscreva-se, postamos vídeos todos os dias. Bom, bora para o resumão de jogos grátis do final de semana. Para esta semana todos podem resgatar de graça o jogo Beholder na loja da Epic Games, tá? É o único game grátis disponível nesta semana na loja da Epic. Você pode resgatar o jogo de graça até o dia 28, quinta-feira, a 1h da tarde. Abriu a página do jogo aqui, ó, clica no botão obter e já era resgatado para sempre na sua biblioteca da Epic, beleza? O jogo em eterno desenvolvimento, Star Citizen, pode ser jogado de graça até o dia 5 de dezembro no PC, tá? A gratidade do Star Citizen não é permanente, é um jogo de RPG futuro que está em desenvolvimento já faz o quê? Uns 14 anos, 12 anos, por aí. Bom, se você tiver interesse em experimentar o jogo de graça neste final de semana ou até o dia 5 de dezembro, é só você abrir a página oficial do jogo e daí vai ter as especificações aqui, ó. Você tem que criar uma conta no site oficial aqui, tá? Daí você baixa o launcher do game e daí você abre o game e pode jogar de graça até o dia 5 de dezembro, beleza, rapaziada? Vai rolar uma expo dentro do game aqui, pelo que eu entendi. E esse game é comercializado por naves aqui também, é uma parada bem cara, bem nichada. Recomendo você só testar a versão gratuita mesmo do que gastar grana nesse game que está demorando muito para sair. E agora na Steam, todos podem jogar de graça até a segunda-feira os games Across the Obelisk, Legion TD2, Oxenot Included, Boost Simulator 21, Fórmula 1 24 e Victoria 3, tá? A garantia desses games aí na Steam não é permanente e depois da segunda-feira todos perdem o acesso grátis, beleza? Bom, se você quiser jogar esse Across the Obelisk, que é um game até que bem avaliado, só clicar no botão de jogar. Também temos aqui o Legion TD2, é um defesa de torres, só clicar no botão de jogar. Oxenot Included, só clicar no botão de jogar. Boost Simulator também, Boost Fuleirão aqui, se clicar no botão de jogar. Fórmula 1 24 também, tá no menor pré-histórico, se tiver interesse de jogar no final de semana, só clicar no botão de jogar. Bateu o recorde de jogadores simultâneos nesse final de semana. E também o Victoria 3 também, só clicar no botão de jogar. Não é permanente, depois da segunda-feira vocês perdem o acesso grátis. E o game Z Arena, que custava 30 reais na Steam, virou grátis na loja. Então se tiver interesse nessa fuleiragem, só abrir a página dele e clicar aqui no botão de jogar. Já era resgatado com sucesso. E os games gratuitos, Super Vive e também o Stringova foram lançados na Steam, todos podem jogar de graça. Esse Super Vive é um jogo que mistura MOBA com Hero Shooter e bateu 36 mil jogadores simultâneos na Steam. Tá em acesso à espada, tá sendo muito bem avaliado, então se tiver interesse no game, só abrir a página dele e clicar no botão de jogar. O Stringova também é um jogo de tiro em terceira pessoa, gratuito. Bateu seus 32 mil jogadores simultâneos hoje. Então se tiver interesse no game também, só clicar no botão de jogar aqui. São jogos gratuitos que estão em alta na Steam, tá? Então vale a pena experimentar pra ver se você gosta desse tipo de game. E também a demonstração do game Dynasty Warriors Origins. Foi lançada pela Koei no último dia 21 aqui na Steam. E todos podem experimentar o jogo de grátis antes do lançamento, tá? A demonstração bateu 10 mil jogadores simultâneos. Se tiver interesse em testar, só abrir a página da demonstração. E clicar no botão instalar demonstração, tá? Esse game vai ser lançado em breve, no dia 16 de janeiro, por 349 reais. Então antes de comprar isso aqui, pelo amor de Deus, joga a demonstração. E atualmente todos podem resgatar 62 jogos grátis no Prime Gaming, hein? Pois é, todos os assinantes do Prime por R$19,90 mensais ou através dos 30 dias grátis que a Amazon oferece, podem resgatar todos esses games aqui, ó. Mafia, tem aqui o Super Meat Boy, Moonscars, Aplexa Inocents. Tem muito jogo bom disponível aqui no Prime. Só clicar no botão resgatar, o resgate dos games é permanente. Então se você deixar a adição assinante, você continua com os jogos para sempre nas suas contas, tá? Seja da GOC, da Epic ou aqui da Amazon mesmo. E só atenção que esses games aí, Marvel's Guardiões da Galáxia, Gargoyles Remastered, Mystery Case e Anglets, Borderlands 2, Arcade Paradise e Indústria, serão removidos em breve da oferta do Prime, tá? Então o Guardiões da Galáxia vai ficar disponível só até amanhã, domingo, 3 da tarde, para resgate. E os outros games como Force Free Feel na foto aí, até o dia 27 de novembro. Então, se tiver interesse nesses games, resgata o quanto antes. Bom, e como eu sempre ajudo a vida de vocês, o link aí dos games grátis vai estar aqui no meu site nesse artigo, tá? Nesse aqui o link do jogo da Epic, do Star Citizen, dos jogos da Steam e as informações do Prime. Então acesse aí gameplayscass.com.br ou pelo link aí na descrição do vídeo. E vamos para as ofertas. Só lembrando que ainda está rolando um cupom de 20% de desconto para a pré-venda do Monster Hunter Wilds. O game sai de R$ 279,00 por R$ 223,00, menor preço da pré-venda que você vai achar. Com ativação na Steam, o cupom é esse aqui, Cassie Wilds, exclusivo do canal. E o cupom acaba meia-noite de hoje, tá? Se tiver interesse aí, link na descrição. Bora aqui para as ofertas da Steam, começando com o novo minopro histórico do Test Drive Unlimited Solar Crawl. Saindo por R$ 126,00, 30% de desconto. O famoso de graça tá caro, né? Os caras conseguiram cagar muito nesse game aqui, pelo amor de Deus. Modo 100% online, mal otimizado, servidores ruins. Ah, meu Deus do céu. Enfim, não recomendo essa compra não. Também temos aqui Diablão 4, entrou em promoção na Steam, saindo por R$ 137,00, menor preço de sempre. E a DLC Vest of Hatred, custa o preço do game praticamente, cara. Como é que uma DLC custa o valor do jogo? Não sei. Mas eu não vou recomendar essa DLC por R$ 134,00, não. Também temos aqui Revenant 2, na Steam por R$ 100,00. É o menor preço histórico dentro da Steam. Porém, na Grimman Gaming, conforme eu mostrei no vídeo de ontem, e também postei lá o nosso grupo de ofertas do Telegram. O Revenant 2 aqui na Grimman Gaming sai por R$ 82,00, tá? Link aí na descrição. Também temos o Night in Tale, lançado em fevereiro desse ano, saindo por R$ 53,00, menor preço de sempre. Lords of the Fallen, tá? Com o menor preço histórico na Steam, na versão Deluxe, custando agora R$ 111,00, tá? É o seu menor preço histórico de sempre, na versão Deluxe, pelo menos. A versão base não entrou em promoção. Daí também temos o Lords of the Fallen, de baixo custo, que é o de 2014, saindo por R$ 10,00 aqui na loja. Também temos o Neocomplete, saindo por R$ 57,00. O 2, R$ 136,00, porém, o 2 sai por R$ 77,00 aqui na Instance Gaming. Link na descrição, ativação da sua conta Steam. Porém, vai cobrar IOF, deve dar uns R$ 3,00 a R$ 4,00 de IOF, tá? Também temos o Long Fallen Dynasty, por R$ 129,00. Moto GP 21, R$ 18,00. Chernobyl Lite, ainda não sou o menor preço de sempre, aqui na loja, por R$ 19,00. Detroit Become Human, tá custando R$ 36,00 na Steam. HeavyRan, por R$ 15,00. E o Beyond Souls, por R$ 15,00. Porém, é melhor comprar nesse momento na Gamersgate, tá? Ó, conforme você pode ver, o Detroit Become Human, aqui na Gamersgate, tá R$ 34,00. Porém, a gente tem o nosso cupom de desconto aqui na loja, que adiciona 10% off, ó. Deixa eu só tirar o cupom do Cassie Wilds e coloca o GAMEPLAYSCASSE. Esse é exatamente o nome do canal, clica no botão Aplicar. E o Detroit sai por R$ 31,00 no Pix, sem OF, com ativação Steam, tá? Também temos aqui o Beyond Souls R$ 14,40. Vou colocar ele no carrinho pra vocês verem o desconto também, ó. Tira o Detroit Become Human. Aplica o cupom aqui, que saiu, peraí, que a loja tá meio lenta, ó. Já se clicando Aplicar. E o Beyond Souls vai sair por R$ 12,00. E o HeavyRan também vai sair por R$ 12,00, com o cupom de desconto, link na descrição. Também temos aí no menor pré-histórico, o ativo do EA Sports FC 25, R$ 149,00. Também o menor pré-histórico do Fórmula 1 24, R$ 143,00, tá? Bom, a lista dos jogos aí da promoção da Steam vai sair aqui no meu site, nesse artigo. Confere o link da descrição. E sim, a promoção da Black Friday da Steam, ou Steam Alton Sale, vai começar na quarta-feira agora, dia 27 de novembro, às 3 horas da tarde, tá? Então, assim que a promoção começar, vai ter vídeo exclusivo aqui no canal, como sempre. Vou mostrar as melhores ofertas lá no nosso grupo do Telegram também, no meu Twitter e também no meu site. Então, fica de olho aí no canal, nas redes sociais. E acessem empresscasts.com.br para receber também as melhores ofertas de maneira antecipada, beleza? Bom, e é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like e que você tenha um ótimo final de semana. E falou, um grande abraço e até mais.